Hoje, discutiremos um medicamento que exige cuidado especial, o diazepam. A cautela é necessária devido aos efeitos no sistema nervoso central. Os benefícios desse medicamento dependem de uma prescrição rigorosamente controlada pelo veterinário. Portanto, nunca devemos administrar diazepam a gatos por conta própria. Vamos revisar as características de uso deste medicamento, suas contraindicações e efeitos adversos. Então já se inscreva no canal e curta este vídeo. O diazepam é uma benzodiazepina conhecida por suas propriedades hipnóticas e sedativas. Ele age como um depressor do sistema nervoso central e tem sido usado na medicina desde os anos 1550. Seu efeito se baseia no aumento da ação de neurotransmissores específicos e na supressão da comunicação entre certos neurônios no sistema nervoso central. A intensidade desse efeito varia conforme a dose administrada e, portanto, sua utilidade em diferentes situações clínicas. Sim, é possível administrar diazepam a gatos. Ele possui efeitos tranquilizantes, ansiolíticos, sedativos, anticonvulsivantes, antiespasmódicos musculoesqueléticos e relaxantes musculares. Entre seus usos, destaca-se o papel como sedativo. Isso o torna parte do protocolo médico usado antes da anestesia completa de um animal antes de qualquer procedimento cirúrgico. Essa prática facilita a administração da anestesia durante a cirurgia e melhora a recuperação do animal. É utilizado em gatos em situações de convulsões ou hiper-excitabilidade, gatos excessivamente agitados. Além disso, pode ser usado como estimulante do apetite em gatos fracos e anoréxicos. Em algumas situações, também pode ser indicado para tratar problemas de comportamento, como agressão ou marcação territorial com urina. No entanto, a administração deve ser sempre realizada sob prescrição do veterinário. Devido a esses usos, é frequentemente administrado pelo veterinário de forma injetável. Geralmente, é utilizado como tratamento de emergência, e quando o gato está estável, o medicamento é substituído por uma forma oral que o dono pode continuar administrando em casa. Normalmente, reservado para tratamentos de curta duração e pode ser administrado por via intravenosa, intramuscular ou retal, sob orientação do veterinário. A dosagem varia de acordo com a finalidade da prescrição. Ou seja, depende do que está sendo tratado. As dosagens não são as mesmas para convulsões, anestesia ou estímulo do apetite, por exemplo. Além disso, a via de administração, se é uma única dose ou várias, o peso do animal e sua evolução também influenciam a dosagem. Portanto, nunca devemos administrar diazepam a gatos por conta própria. A administração só é adequada quando prescrita e monitorada por um veterinário, que também deve gerenciar a retirada gradual do medicamento em tratamentos prolongados, pois pode levar à dependência e não deve ser interrompido abruptamente. Portanto, se você está pensando em dar diazepam ao seu gato para fazê-lo dormir devido a nervosismo, agitação ou qualquer outro motivo, é importante consultar um veterinário em vez disso. Em qualquer situação de desconforto do seu gato, é melhor buscar a avaliação de um profissional veterinário. Não deve ser administrado a gatos que já tiveram uma reação de hipersensibilidade a essa substância ou se houver suspeita de alergia a ela. Além disso, devido ao modo de ação do diazepam, é importante ter cuidado ao combiná-lo com outros medicamentos. Portanto, se o seu gato estiver recebendo outra medicação e o veterinário não estiver ciente disso, é fundamental informá-lo para evitar interações que possam afetar o metabolismo ou a eficácia dos medicamentos, ou que possam ser perigosas. Deve-se ter cautela ao administrar a gatos idosos, debilitados, em choque, com problemas renais ou hepáticos, desidratados, anêmicos, em depressão respiratória, obesos, com glaucoma ou durante a gestação e lactação. Se for necessário, com a aprovação do veterinário, o uso do medicamento em gatas gestantes ou lactantes deve ser acompanhado de perto, observando qualquer sinal de sedação que possa afetar a amamentação dos filhotes. Os efeitos adversos do diazepam em gatos podem incluir sonolência, falta de coordenação, alterações comportamentais como agressividade ou hiperecitabilidade e danos hepáticos, manifestados por depressão, vômitos, perda de apetite e icterícia, que é o amarelamento da pele e mucosas. Além disso, o aumento do apetite é um efeito colateral que pode ocorrer, e é por isso que o medicamento às vezes é prescrito para estimular o apetite. Qualquer efeito adverso que pareça estar relacionado ao diazepam deve ser relatado ao veterinário. Além disso, a administração intravenosa rápida do diazepam pode causar uma queda na pressão arterial, coágulos sanguíneos e problemas cardíacos. Para garantir que você esteja sempre bem informado sobre a saúde e o bem-estar dos seus animais de estimação, não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo. Fique por dentro das melhores dicas e informações sobre cuidados com gatos e outros animais. A sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando conhecimento e ajudando nossos queridos amigos de quatro patas.